De onde vem Essa dor que molha sempre o meu olhar Essa saudade louca de querer voltar Recomeça a tentar de novo Deixar de lado o que ficou pra trás De onde vem Esse desejo que ainda me seduz A mania de dormir sem apagar a luz Pra iluminar o seu caminho Se um dia decidir aparecer E eu prometi mais de mil vezes te esquecer Mas eu ainda tô ligado em você Eu creio dúvidas que o nosso amor Não acabou e ainda vai rolar Eu já falei pros teus amigos de você Mas todos acham que é ilusão eu te querer Mas eu aposto e boto fé em mim Que um dia enfim Tudo vai me procurar E a gente ainda vai se amar De onde vem Essa dor que sempre molha o meu olhar Essa saudade louca de querer voltar E começar a tentar de novo Deixar de lado o que ficou pra trás Eu prometi mais de mil vezes te esquecer Mas eu ainda tô ligado em você Não tenho dúvidas que o nosso amor Não acabou e ainda vai rolar Eu já falei pros meus amigos de você Mas todos acham que é ilusão eu te querer Mas eu aposto e boto fé em mim Que um dia enfim Vai me procurar E a gente ainda vai A gente ainda vai Se amar E a gente ainda vai